Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. Sei que estou sumida desse canal, mas é por alguns motivos. Primeiro que a semana passada era a semana do Leo trabalhar à noite, então durante o dia eu não faço quase nada, porque eu tenho que deixar ele dormir, porque ele trabalha todas as noites, então ele tem que dormir de dia. Enfim, o banheiro. Cadê o vídeo do banheiro? O banheiro está quase pronto. Está dando muito trabalho no banheiro, não é que ele está dando trabalho, é um processo muito demorado, porque envolve tinta e tinta de longa secagem. Então a pintura está praticamente finalizada. Tem alguma coisa ainda que eu preciso retocar, mas eu vou deixar mais pra frente, porque eu quero finalizar o banheiro, eu quero ver aquele banheiro pronto. Mas a gente já está usando o chuveiro, ali a parte do chuveiro foi um dos primeiros processos que eu finalizei, porque afinal de contas a gente só tem um chuveiro, então eu teria que terminar pra nós poder usar. Já estamos usando e a tinta é fantástica. É o que eu precisava mesmo. Então acalmem-se que o vídeo do banheiro eu acredito que será no próximo. Se eu conseguir finalizar tudo que eu tenho pra finalizar ali, chegar as coisas que precisam chegar que eu comprei, aí eu gravo o vídeo da decoração final do banheiro. E vocês vão ver uma grande transformação naquele banheiro. Então aguardem que vocês verão em breve. Vocês podem estar estranhando a minha sala vazia, né? Extremamente vazia em termos de decoração. Só tem os móveis mesmo aqui. E como hoje eu aproveitei pra limpar tudo aqui na sala, então eu quero mostrar pra vocês como é que uma decoração, por mais simples que seja, que nem é a nossa, né? Sabe que a nossa casa não tem luxo, não tem coisas sofisticadas, não tem coisas de moda. Tem as nossas coisas. Coisas que têm significado pra nós. As que nós pudemos comprar até agora. Estamos muito felizes e muito grato por tudo que alcançamos em tão pouco tempo. Então eu queria compartilhar com vocês como é que fica a nossa sala vazia, quando eu tiro tudo pra limpar. E como é que fica depois, quando eu coloco tudo no lugar. Vocês vão ver que... Que pequenos detalhes, que decorações afetivas trazem aquele ar, assim, de casa bonita. Porque casa bonita é casa com significado. Não adianta você ter uma casa da moda, luxuosa, cheia de acessórios bonitos, que estão na moda, de cores que todo mundo tá usando, de móveis modernos, se ela não tem significado. Nossa casa precisa ter significado pra nós. Olhar um objeto, ah, que memória me traz isso? De quem que eu ganhei? Ou em que fase eu comprei? Por que que eu tenho isso? Significado. Devemos decorar a nossa casa com significado. E não tornar uma cópia da outra. Porque o que a gente mais vê hoje nos Instagram, Face, aqui mesmo no YouTube, são cópias. São casas iguais. Fulana tem uma casa assim, Beltrana também tem assim, Ciclana tem uma mesa assim, várias têm uma mesa igual. Isso não é casa afetiva. Por que aquela casa não tem significado? Porque ela é cópia de outra casa. Lembram quando eu sempre digo que nós temos que ser originais, a nossa casa tem que ser boa para nós, e não boa para os outros? É isso, que tudo que tenha dentro da nossa casa tenha significado, tenha o porquê de estar aqui. Por que que eu quis ter uma mesa aqui? Porque quando nós receber as pessoas, para nós passar mais tempo ao redor da mesa, para nos finais de semana, em que eu faço uma comida mais demorada, que nós temos mais tempo em família, para nós sentarmos aqui e aproveitarmos mais a refeição. Eu ainda vou fazer belas mesas postas aqui, com acessórios que eu ganhei, vocês sabem. Mas calma, agora eu terminei a última etapa de pintura dessa casa, que era o banheiro. E daqui para frente, tudo começa a fluir mais devagar, eu vou ter tempo para cozinhar, eu vou ter tempo para criar objetos de decoração afetivo. Então, devagar, calma, devagar. Então, a mesa eu tenho porque eu quero receber as pessoas bem na nossa casa, eu quero estar em família bem. Por que que eu troquei a cor da mesa, se quando eu ganhei ela era marrom? Porque ela não combina conosco. Ai, mas então por que que você aceitou a mesa, sabendo que ela era marrom e que não ia combinar na sua casa? Porque era uma doação, porque estava naquela casa para alguém que quisesse aquela mesa, porque se não quisessem, estaria lá no centro de reciclagem do nosso bairro. Porque a casa está à venda, e os novos moradores nunca ficam com os objetos dentro da casa. Por isso, muitas coisas se doam aqui na Itália. Se doam, não se vendem. Pouquíssima coisa está à venda, a maioria está para doação. E eu sabia que eu precisava de uma mesa, mas nós não teríamos dinheiro, não é que não tinha dinheiro, é um dinheiro que nós não queríamos investir em uma mesa. E mesas boas aqui na Itália também não são baratas. Mas porque nós estamos na Europa, a gente tem mais acesso às coisas que são baratas. E não, não é bem assim. Tanto que eu comprei cadeiras mais simples, eu podia ter comprado cadeiras estofadas, mais elaboradas, mas eu achei que agora não é hora. Por quê? Porque nós temos que viver dentro das nossas condições financeiras. Não adianta eu me endividar para mostrar para vocês, ah, eu posso comprar isso, ah, eu posso comprar aquilo. Não. Aqui em casa nós damos o passo conforme a nossa perna alcança. Nós não temos dívida. Porque não adianta você deitar no travesseiro de noite dentro de uma casa linda, maravilhosa, moderna, cheia de coisas bonitas, se você não vai conseguir dormir pensando nas dívidas que você fez para adquirir aquilo para mostrar para os outros. Então pense nisso. Não comprem coisas para os outros. Comprem coisas para vocês. Deem o passo conforme a perna alcança. Para que de noite, quando vocês deitarem na cama de vocês, vocês durmam tranquilos, sabendo que não terão dívidas no final do mês. Vocês terão dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas que terão. Isso é muito importante, gente. Não é porque eu comprei as cadeiras que vocês têm que ir lá e trocar as cadeiras de vocês. Se vocês podem trocar agora, se vocês querem trocar, ok, façam isso. Mas se vocês não podem, esperem o momento certo para fazer. Eu queria cadeiras estofadas, como a cadeira do escritório, mas agora não podemos comprar. No futuro, bem no futuro, quando essas aqui já não estiverem mais em condições de uso, eu compro as cadeiras estofadas. Eu queria um sofá novo, mas não podemos comprar um sofá novo agora, porque nós compramos uma TV, porque nós compramos um forno, que eram coisas essenciais, que nós precisávamos. O sofá dá muito bem para esperar, porque um sofá de qualidade, um sofá que vai ficar conosco por muito tempo, é bem caro, é acima de mil euros aqui na Itália. Não pensem que as coisas são baratas aqui, que nem eu já falei. Tudo custa. Ninguém vem para a Europa para ficar rico. Aqui não se vive uma vida de riqueza. Aqui você tem mais acesso às coisas. Você tem uma qualidade de vida melhor. Mas você não vai ficar rico. Nós não viemos para cá com esse objetivo de ficar rico. Nós viemos para cá para ter qualidade de vida. É totalmente diferente. Uma coisa da outra. Enfim, essa mesa tem significado, porque ela veio de uma senhora em que, infelizmente, eu não tive a possibilidade de conhecê-la, mas eu sei que aonde ela estiver, ela está feliz por eu ter ficado com a mesa e não ter ido para lá no centro de reciclagem. Esse carrinho foi a pira que me deu. Então, aqui está cheio de coisas que têm significados para nós. E eu adoro, gente. Eu adoro. olhar cada coisa e saber da onde veio, por que que veio, quem que nos deu, quanto trabalho eu tive naquela peça, para deixar ela adequada para a nossa casa. Não é que porque eu ganhei a mesa marrom que eu tinha que permanecer com a mesa marrom. Porque, ah, a fulana que me deu, eu não posso mexer, porque senão, o que que ela vai pensar? Não é assim que funciona. As pessoas nos dão as coisas e dizem, use da forma que ela for boa para você. Se você quer mudar a cor, mude. Se você quer trocar o tampo, troque. Use de acordo com a forma que vai ser útil para você. Não significa que você tem que deixar a peça do jeito que ela veio, de onde ela veio. Então, tudo tem significado. E até os objetos de decoração que vão voltar para cá, para o lugarzinho deles, também tem significado. Tem coisas que nós compramos, tem coisas que nós ganhamos, tem coisas que eu fiz. Então, para nós, cada coisinha que tem aqui dentro tem um significado. Então, vamos recolocar tudo no lugar antes que a noite caia, porque aqui já são passadas das quatro horas da tarde, então daqui a pouco já está escuro. Cinco e meia começa a ficar escuro e a sala aqui é o ambiente mais escurinho, porque eu ainda não troquei a luz central daqui. E aí, vocês não vão ter uma visão bem clara de quando o estudo estiver finalizado. Eu vou começar redecorando aqui o nosso canto da TV, né? As prateleiras que eu e o Léo fizemos e que eu adoro, simples, do jeito que nós podíamos no momento. eu podia ter comprado parteleiras daquelas bonitas, imponentes, de encaixar, podia. Mas não tínhamos dinheiro e eu também não ia fazer dívida para mostrar para vocês que a gente podia comprar. Compramos madeiras, fizemos, lixei, pintei, perfeita. Quando eu enjoar, eu mudo os objetos de decoração ou... tudo é mudável, né? Primeira coisa que vai entrar aqui é a nossa belíssima jiboia. Eu tirei as minhas plantas dali, da onde eu tinha feito ali um painel verde, porque ali logo, logo vai entrar a nossa árvore de Natal. Então, já aproveitei para repensar onde eu ia colocar as plantas, já que eu teria que tirar elas dali. Então, a jiboia, que era a mais grande, que estava ali, eu decidi colocar aqui e eu acho que vai ficar bem bom. Vamos ver o resultado final, né? Eu acredito que vai ficar bom. Deixa eu ver se ela está bem no centro. Aí, essa vai ficar aqui. Está enorme. Agora, elas dão uma estabilizada no crescimento, mas logo, logo elas voltam a crescer absurdamente de novo. Os vasos. Eu sou apaixonada por vasos. Vocês sabem disso. Eu adoro. Uma das coisas que eu mais gosto é vaso. Ah, se eu pudesse, eu compraria um monte de vaso. Aí, sempre que eu vejo um vaso que combina com a nossa casa e que o valor é bom, eu compro. Então, esses dois vasos foram um dos últimos que eu comprei. Essas rosinhas secas que estão aqui são das rosinhas que eu tinha aqui em casa. Elas eram flores, eu colhi, sequei e ficam ali. Tudo tem significado. Cachepô de planta, quando eu tenho orquídeas, eu uso eles. É tudo uma questão de várias funções. Casinhas. Eu amo casinhas. Então, tem muitas casinhas por aqui. Agora, a época de Natal, eu tenho muitas casinhas. E, claro, eu vou ir comprando, não só para usar no Natal, mas também para usar depois. Porque eu adoro casinhas. Então, elas vão permanecer na decoração. Mais cachepô. mais outro vasinho. Eu estou colocando as duplas porque são as partes altas. Depois, eu venho com a terceira peça e adiciono aqui na frente. Esse aqui, nós trouxemos lá para o nosso último passeio que foi lá no Monte Bianco. Então, nós trouxemos. Eu ainda tenho que pintar ele. Porta-vela, que eu amo. Esse aqui também é outro porta-vela. Ó, e aqui as cores já não combinam entre si. Então, eu tenho que mudar. Esse aqui é o aromatizador que eu tenho que mexer. Esse aqui é outro vaso. Mais um vasinho. Que agora não combinou aqui. Eu gosto de colocar esse. E esse pode vir aqui, será? Vamos ver. Por que que eu coloco o 3? A regra de decoração, né? A gente sempre usa o triângulo. E também aqui para esconder o suporte da prateleira que são invertido. Aí eu coloco o 3. E aqui vai entrar algumas das minhas casinhas favoritas. com um pão delicadinho. Essas casinhas dá para pendurar na árvore de Natal. Mas, eu decidi colocar aqui. Ó, aqui está muito marrom e aqui em cima está muito branco. Vamos mudar os contrastes. esse castiçal aqui não funciona. Essa casinha aqui ela acende, ó. Essa também é assim, mas já está com a pilha fraca e fraca. Deixa eu fazer uma modificação aqui. Ó, aqui eu não estou encontrando equilíbrio para deixar uma das minhas casinhas aqui. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer ali. Tá bom. Não é assim exatamente como eu queria porque ficou tudo muito branco, ó. Mas, tá bom. Eu tinha que ter uma pontinha para colocar ali. Mas, eu não tenho nenhuma artificial que fosse ou natural para colocar ali. Mas, tá bom. Vai ficar assim. Então, aqui está praticamente pronto. Porque em cima do rack da TV a única coisa que tem é um abajur por enquanto ali no cantinho. Um abajur pequeno. Tem um abajur pequenininho aqui que eu vou acender. Que foi a Maria que me deu. E eu gosto dessa luz que ele tem porque não é tão forte. Então, não atrapalha para ver TV. E como a nossa TV é grande e a gente decidiu colocar ela sobre esse móvel. Então, o único espaço que eu coloquei foi aqui o abajur. Talvez eu coloque mais alguma coisinha aqui na frente se aqui eu tenho, né? Mas, senão, fica só assim. E lá naquele canto eu não coloco nada. Porque não precisa exagerar também. Tem que ter um equilíbrio, né? Agora, eu vou decorar ali na parte do escritório. Uma das partes que eu mais adoro aqui na sala. Então, eu vou começar por o livro que nós trouxemos lá também quando fomos lá no Monte Bianco. Esse aqui pode ser um candelabro, colocar velhinha ali dentro. Um trevo da sorte. Esse eu comprei. E esses aqui são minicervos. Eu adoro os servos. Então, eu tenho três. Representa uma família. Aí, eu deixo eles... Como eles são todos douradinhos, eu gosto de deixar todos juntos. E com o livro, né? Que tem memórias afetivas. Podia ser um livro branco aqui embaixo? Podia. Não tem. Então, fica esse aqui mesmo. Esse é um coral que representa, né? Traz memórias do mar pra nós. Esse é o boneco articulado que foi o Léo que comprou porque ele gosta. Então, eu deixo aqui. Os quadros lindos que a Maria me deu. Eu vou testar um aqui e o outro aqui embaixo. Acho que vai ficar bom. Esses quadros são lindos. Foi o presente da Maria. Eu tenho medo de pendurar eles na parede e cair porque não é madeira. É um outro material bem delicado, mas ao mesmo tempo bem resistente. Então, eu acho que é melhor deixar apoiado aqui. Acho que ficou bom, assim. Vamos ver depois que eu colocar tudo no lugar pra ver como é que fica. Aqui temos o primeiro livro que o Léo comprou aqui na Itália. Nós compramos num antiquário. A estrela que representa luz pra nós, né? Então, fica ali. Uma casinha de passarinho que representa a vida. Dá pra pintar, mas eu gosto desse tom também. não vai ficar assim. Aí, uma casinha, é claro, aquela que eu tirei de lá. Um castiçal, deixa aqui. Eu gosto desse vaso alto aqui porque ele dá essa... esse volume que eu gosto. Uma libélula. Isso aqui era da nossa casa lá do Brasil. Meu cunhado mandou pra nós e fazer a parte da nossa cozinha. Então, tem memória afetiva pra nós. Vou deixar ali. Depois eu vejo se vai ficar bom. E aqui é o cantinho das minhas três orquídeas. Eu só tenho três. Claro que no futuro terei mais. Essa aqui já tá soltando o ácido floral de novo. Foi uma surpresa eu vi essa semana. Essa aqui eu quase perdi, mas são duas folhas novas que ela tá soltando. foi a primeira que eu comprei e daí dei muita água e era frio e eu não vi que ela começou a mofar. Mas não perdi. Então eu deixo elas aqui porque tem muita luz aqui durante o dia todo, né? De manhã principalmente. E aqui a terceira que também fica aqui. Essas eu não mudo porque é o lugar delas por causa da iluminação. Eu vou testar agora esses. Esse aqui são folhas secas que eu colhi num parque que nós fomos no começo da primavera, eu acho. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Meu outro armadizador que tá na hora de colocar encher de novo. Esse aqui o Léo comprou na Espanha. Uma tartaruga eu acho que é na Espanha. Esse é o São Francisco. Também fica por aqui. Aqui embaixo eu vou deixar essas peças, não significa que elas vão ficar aqui porque estão sempre circulando pela casa. Mas eu vou deixar aqui. uma das minhas mudas de espada de São Jorge. Aqui aquelas coisinhas normais de escritório, lápis, caneta, clipes, meu suporte pra celular. Aí aqui o notebook que já tá fechado. Mas eu vou deixar ele aberto porque é assim que eu gosto que fique. O mouse pad é de mouse porque eu tenho o mouse no notebook mas eu gosto de usar esse aqui. Tem uma plantinha na janela também. Tem que colocar as outras, mas não estão aqui. Esse aqui é um quadrinho que não tem foto. Eu quero colocar uma foto nossa que é a caixinha de fone de ouvido que também fica por aqui. Aí o nosso quadro com as nossas mãos que eu adoro bastante que eu tenho que moldurar ainda. Eu também deixo aqui esse. Esse é um arco-íris que o André adora. Esse aqui dá pra colorir. Eu até comprei pra nós colorir, mas ainda não colorimos. O livro que eu estou quase acabando de ler. Um bloquinho de nota que eu gosto de deixar aqui. Já vou acender a luz porque já tá começando. o caminho de luz. E agora que chegou o frio, eu gosto de deixar uma manta porque quando eu venho editar vídeo pra ter alguma coisa pra me cobrir quando me dá frio. E essas mantinhas foi a Maria que deu pros meninos. Então essa aqui é uma verde que eu acho que vai combinar bem aqui porque tem tons em verde. E aqui do lado eu coloquei um suporte de livro, um revisteiro. E eu deixo as nossas agendas. a minha e a do Léo. Claro que a do Léo ele usa bem mais do que eu, né? Porque ele gosta de anotar mais as coisas. Eu deixo aqui. E aqui nesse cantinho onde vai entrar a árvore de Natal pra não ficar tão vazio, eu tenho esse banquinho que é provisório. Aí eu deixei essa samambaia em cima. ali embaixo tem dois álbuns de foto e a nossa luminária maravilhosa que eu adoro que aqui é o lugar dela. Mas ela vai ter que sair daqui quando eu for montar a árvore de Natal. E agora eu vou recolocar de volta a era aqui. Mas como é a época dela perder um pouco das folhas então achei que ela tava muito ralinha. E eu tenho esse galho é artificial isso aqui. É pra fazer uma decoração de guirlanda. Mas eu decidi colocar aqui pra dar uma preenchida porque tá me incomodando e tá muito vazio porque ela tá perdendo as folhas. Então eu coloquei aqui não sei se vai ficar, né? Porque quando eu for fazer a guirlanda eu tenho que tirar. Mas acho que eu gostei. Não sei. Porque a minha... Ó, ela tá caindo folha e depois ela se renova inteira. Ela rebrota tudo. Mas só na primavera. Pra não ficar muito feinha. Até eu comprar uma outra de boia bem bonita pra colocar aqui. Eu vou deixar ali. E também até a hora de eu fazer a guirlanda. Eu me preencheu. Eu trouxe aquele verde que eu gosto de ficar bem cheio. Aqui eu coloquei a minha monstera. Que também agora tá meio espacionada o crescimento porque eu coloquei um substrato nela que não deu muito certo e ela tá em recuperação. Ela fica criando aquele cantinho. E agora eu vou fazer um teste com esse galho que é enorme e quem está conosco desde o começo sabe o que é esse galho, né? Eu acho que vai ficar bacana pra ele dar o contraste aqui no reflexo no vidro. Vamos ver. Não vai ficar de longe. Ah, eu gostei. Deixou diferente ali. Ó, mais de perto pra vocês verem. Acho que vai ficar bacana. Vou deixar assim por enquanto. como eu sempre falo, né? No meu caso sempre movimento. E aqui tem um toque do verde. Ó, como acompanha. Verde ali, verde aqui, verde ali, verde lá. Tudo tem um toque de verde porque como a nossa casa é muito branca então tem que dar pequenos toques de cor pra que não fique muito sem graça. Gostei do escritório. Tá tudo diferente. Não era assim, né? Que tava antes. Eu esqueci de gravar antes quando tava tudo arrumado. pra mostrar pra vocês. Eu só lembrei depois que eu já tinha tirado tudo pra limpar. Quem nos acompanha sabe que esse galho aqui pra nós tem significado. Foi a nossa primeira árvore de Natal. Quem lembra? As decorações foram acessórias, né? As peças decorativas pra esse galho foram nós que fizemos que por sinal elas vão voltar pra árvore nesse ano e esse galho eu não quis jogar fora. É só metade do galho porque ele era bem grandão. Então eu coloquei dentro dessa garrafa dessa dama indiana aqui e eu adoro, adoro. Tava lá na cozinha. Como eu tirei o armário da cozinha ele tava meio perdido ali no corredor. Aí decidi testar e eu gostei. Que dá o reflexo no espelho e preenche mais esse espaço. Porque agora eu não abro a porta, né? Porque é frio. Então dá pra deixar. Já no verão não dá porque abre a porta e vai bater aqui. Gostei. Vou deixar assim. Agora vamos arrumar a mesa. Antes de eu colocar o arranjo aqui da mesa eu vou passar cera nela porque eu ainda não passei porque não tive tempo. Ah, tá aqui o negocinho de encerar. Achei que eu tinha jogado fora. Então eu vou encerar. Eu uso uma cera própria pra móveis. Então se vocês forem querer encerar os móveis de vocês é uma cera própria pra inserar móveis depois da pintura. Aí não tem segredo. É só passar uma camada generosa de cera e depois ilustrar. Pra que que eu vou inserar? Porque fica mais fácil de manter limpo. Quando eu for limpar não vai grudar a poeira. Não vai sair a tinta. Apesar que essa tinta não é pra sair, né? E quando o André deve usar a mesa com caneta ou lápis de cor pra não riscar. Que daí a cera vai proteger. Agora eu tenho que passar uma de mão um pouco mais grossa. Mas ainda já nas próximas vezes eu não preciso passar tão grossa. Eu vou passar só no tampo. Acho que no pé não precisa. Até porque o pé é cheio de detalhes então vai acabar entrando cera e vai acumular. Pronto. Já inserei e a tinta não sai de jeito nenhum na cera. Agora eu vou deixar secar seca bem rápido depois eu pego aquela flanelinha bem macia e dou uma uma lustrada. Enquanto a cera da mesa seca eu vou devolver as coisas aqui do carrinho. Esse é um dos arranjos que eu montei com as hortências e as garrafas que eu ganhei da pireira. Essa aqui é a tampa daquela ali mas como está usando eu vou deixar solta aqui. Eu tinha uma bandeja aqui mas eu acho que eu não vou colocá-la de volta. Aqui embaixo eu coloco o meu mini lírio que de mini já não tem mais nada. Esse gruller foi a pireira também que me deu eu gosto de deixar aqui. Essa aqui é uma garrafa de gráfala que eu tenho que colocar aqui dentro. É para eu fazer pastel essas coisas eu gosto de usar então está ali eu nem abri ainda. Essa aqui é a minha outra da mediana que por enquanto eu não tenho nada para pôr dentro dela. Vou deixar ali vou deixar essas duas velas aqui também mas eu preciso comprar umas bandejinhas menores que eu não tenho. Mas está legal. Aqui na mesinha de centro eu não posso colocar muita coisa porque o André vai estar sempre por aqui. Aí eu vou testar esse arranjo de flor natural que são galhos e flores e castanhas nessa bandeja. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ó, eu não gostei. Acho que eu vou deixar só o vaso e coloco aqui as duas revistas que são revistas de casa. Então fica assim porque ele está sempre escrevendo aqui então não dá para colocar muita coisa. Vou colocar as almofadinhas daqui. Os tons estão tudo mais monocromáticos agora mas é do jeito que eu gosto. Então vou colocar as do sofá. Agora como é frio sempre tem uma mantinha também por aqui. Pronto, mesa já secou já mostrei esse jarro que eu ganhei é claro eu amo 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 essas flores aqui são artificiais mas é claro mas eu gosto eu gosto muito de misturar o natural com o artificial mas não é qualquer artificial né eu gosto daquelas que tem uma aparência assim de serem verdadeiras e essa aqui são lindas e eu amo amo essas flores aí o colar que eu fiz um passarinho que também representa liberdade e assim não coloquei nenhum centro de mesa nada porque eu gosto da mesa assim que é só esse objeto que se destaque e eu acho que ficou bom né deixa eu ver de lá eu acabei de montar esse aqui e pronto coisas recolocadas na sala e eu preciso que muda totalmente eu vou fazer os takes aí pra vocês verem agora no final da sala sem decoração e a sala decorada com decoração afetiva decoração que tem significado pra nós e eu gosto muito muito assim sabe eu adoro cada coisinha que tem aqui que nem eu falei pra vocês né eu fui mostrando e falando o significado dos objetos não são só simples objetos são significados são coisas que tem pequenas memórias afetivas pra nós que nem esse que eu comprei é claro mas é porque eu adoro essas flores e esse que eu ganhei esse que representa a liberdade essa foi eu que fiz uma bandeja sempre tem que ter uma bandeja pra você montar um arranjo principalmente um centro de mesa eu não tenho ali sempre falta alguma coisa né aqui também falta alguma coisa ah tá faltando uma garrafa que é daqui tá lá na cozinha que eu coloquei pra lavar depois eu trago de volta mas aqui tem que ter alguma coisa baixa não sei vou ver se eu encontro alguma coisa pra colocar aqui mas também deixei mais clean né que aqui tinha uma bandeja com taças mas as taças estão sujas tem que pôr pra lavar e ok né mais uma que é natural mas aqui eu misturo né os naturais verdes com as naturais secas e artificial que tem essa aqui só artificial ah e aquela ali que claro não vai ficar ali né só provisório mas que deu aquele volume na planta que eu queria já que ela tá perdendo muitas folhas está pronta a nossa sala tudo limpinho tudo arrumadinho com cada coisa no seu lugar tudo limpo e é isso que que eu gosto é casa com significado espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a arrumação da nossa sala devolvendo as coisas no lugar é e mais uma vez decorem a casa de vocês com coisas que tenham significado abram os armários todo mundo tem coisas bonitas guardadas dentro dos armários tragam pra fora ai mas suja lava ah mas junta poeira limpa tragam os objetos que vocês tem dentro dos armários pra fora pra quando vocês olharem praquilo até remeterem aquela memória ai esse essa esse vaso ou esse conjunto de café qualquer coisa que você tenha uma louça um objeto ah isso foi da minha avó ou da minha mãe ou da minha tia ou de uma amiga ou de uma viagem tragam pra fora as coisas de vocês deixem expostas ai mas é muito difícil de limpar não pra quem gosta de casa com significado nada é difícil nada é demorado nada é toma tempo acho que uma casa bonita é isso com coisas que tem significado expostas pra que os nossos olhos vejam porque aquilo que nós vemos faz com que o nosso cérebro nos tragam as memórias agora se você deixa as coisas guardadas você não vê então você não faz com que o teu cérebro tenha aquelas memórias afetivas daquelas de certas fases de pessoas com tanta frequência por quê? porque os teus olhos não veem o objeto não veem aquilo que te traz boas memórias é claro que aquilo que não traz boas memórias de preferência tire da sua casa dois já que fora faça alguma coisa tire as coisas que não são boas pra você que não trazem significado pra expor aquilo que realmente preenche sabe? traz aquela emoção ai isso é minha casa isso tem memória pra mim decorem a casa de vocês com memórias não façam dívidas pra decorar a casa não queiram se endividar querendo copiar uma casa do instagram uma casa aqui do youtube seja lá do que for não façam isso primeiro que não vai ter significado pra vocês segundo que vocês não vão conseguir dormir em paz e terceiro que não vão fazer teu coração encher de alegria quando vocês entrarem dentro da casa não importa se a casa de vocês é simples sofisticada uns tem menos dinheiro outros tem mais dinheiro mas isso não importa o que importa é o significado que a casa tem pra vocês que vivem nela aqui a nossa casa é isso ela tem significado pra nós tem memórias pra nós e é tão pouco tempo que nós conseguimos montar essa casa de novo a casa no Brasil também era repleta de memórias mas a gente não pôde trazer tudo porque não era viável trazer tudo que tínhamos lá um ciclo se encerrou lá tem memórias daquela casa aqui? claro que tem mas aqui a gente construiu uma nova casa com memórias desse um ano e pouco que estamos aqui então aqui tem um pouquinho de tudo desse ano e e é isso casa bonita é casa com memórias é casa com afeto é casa significativa pensem nisso façam isso na casa de vocês tem uma casa com significado não se importam com o que os outros vão dizer os outros são só os outros não vivem dentro da casa de vocês o que tem que importar é o que o coração de vocês sentem dentro da casa se vocês sentem em paz se vocês sentem felizes estarem ali não importa se é uma casa repleta de coisas ou é uma casa que não tem quase nada o que importa é que você seja feliz dentro dela mais uma vez muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.